Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu quero tratar sobre essa questão que envolve também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Digo também porque em vídeos anteriores nós falamos sobre o corrupto, condenado, o ex-presidente da República, que se utilizou do cargo para roubar, enriquecer e ajudar a roubar e ajudar a enriquecer os seus pactários, seus seguidores da seita que ele representa no Brasil e que foi defenestrada nas Unas em 2018 pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Deve ser caçado o título que lhe foi conferido em 2017 pelo reitor da Universidade Federal do Piauí, doutor José Arimatea Dantas Lacerda. Foi entregue em 2 de setembro de 2017 pelo reitor, uma vez que essa definição desse título foi concedida pelo Conselho da Universidade Federal do Piauí, e responsável por esse tipo de concessão, uma coisa totalmente escatológica, teratológica, se conceder um título para um elemento criminoso da maior periculosidade que foi condenado já em duas instâncias, em dois processos, por roubo de dinheiro público, no caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas por que eu digo que o título de doutor Andores Causa concedido aqui no Piauí com tanta amabilidade pela classe política, pelo mundo político, que fez uso, inclusive, da solenidade pública na Universidade Federal do Piauí para agredir o Estado de Direito, para agredir a segurança jurídica e para violar inúmeras leis. Tudo isso frente aos olhos de todo mundo jurídico, de todo mundo político do Piauí. Ninguém disse nada, ninguém fez nada. Em Alagoas isso também aconteceu. No dia 23 de agosto de 2017, o condenado recebeu das mãos do então reitor da Universidade Federal de Alagoas, o falso Jairo Campos, o título de doutor Andores Causa. E uma senhora chamada Maria Tavares, ela ingressou na justiça com o pedido de que esse título fosse retirado, exatamente porque não atende à moralidade administrativa, não atende ao princípio da legalidade plena, além de tudo, se trata de um condenado que utiliza solenidades para fazer proselitismo político, violando mais leis ainda do que aquelas para as quais ele já foi condenado. O Ministério Público, a defesa, partiu, claro, na defesa do reitor, na defesa do conselho universitário, e tentando garantir a manutenção do título. O Ministério Público também entendeu que o caso deveria ser arquivado, mas o juiz titulado da 4ª Vara Cível de Arapiraca, lá em Alagoas, o senhor Luiz Carlos Bruno de Oliveira, o juiz da 4ª Vara Cível de Arapiraca, decidiu revogar o título com base exatamente nesse preceito legal de que é uma agressão à moralidade administrativa e às leis brasileiras a concessão de um título de doutor Onores Causa para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui no estado do Piauí, na época, houve um grande escarcel, um engenheiro, Herbert Matos, da Caixa Econômica Federal, fez um protesto público na Associação de Servidores da ASUF, Associação de Servidores da Universidade Federal, chamou o Lula pelo nome que ele realmente representa, que é ladrão do dinheiro público, e ali ele foi cercado e foi torturado, espancado pelos seguranças do Lula e do governador do Piauí, o Wellington Dias, quase morreu, e depois disso o Herbert Matos, inclusive, silenciou completamente. Hoje você não o vê mais nas redes sociais, você procura conversar com ele. Na época eu procurei entrevistá-lo para que ele contasse à sociedade piauiense o seu drama, o seu desidério, e ele, enfim, resolveu não falar, me pediu até, pelo amor de Deus, que não queria falar sobre isso, porque já tinha sofrido bastante. Ele é um homem, segundo disse, muito verdadeiro, e foi lá protestar contra o título de doutor honoris causa. Faltou oposição, faltou classe política comprometida com a moralidade, com a legalidade administrativa e com o próprio Estado do Piauí para requerer ao Ministério Público que entrasse judicialmente solicitando que esse título infame fosse retirado aqui na Universidade Federal do Piauí. Eu acredito que com esse vídeo, eu acredito que com a repercussão do que aconteceu lá em Alagoas, nós teremos uma decisão que, com certeza, vai de encontro a essa premissa de respeito aos princípios que defendemos nesse canal. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.